Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o goleiro Rafael Cabral, que assim, tem a chance dele ter um aumento aqui no Cruzeiro depois dessas propostas recebidas tanto da Itália quanto também do futebol brasileiro. E assim, qual que é o salário dele, a multa decisória e que deve ter um aumento aí que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o lateral direito vitinho que eu trouxe no vídeo de ontem de noite. Será que, qual que vai ser o valor que ele vai render aqui aos cofres da Raposa? E também para terminar, sobre um profissional que trabalhava com o Ronaldo e ainda tem papel no Cruzeiro, no Valadori porém, está indo fazer um trabalho também no Corinthians. Eu quero comentar aqui qual que é essa função dele, a importância também dele nesse trabalho aqui dentro do Cruzeiro. Lá só onde começamos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Falta menos do que 35 inscritos para nós chegar aqui a 34 mil inscritos e 500. Então, contem aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de manhã. A primeira é para o João, ele que é lá de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a comentar. Muito obrigado aí, João. Um abraço. E o segundo é para o Vitinho Futebol, ele que também foi um dos primeiros a comentar. Muito obrigado mesmo. Caso você queira aparecer aqui nos meus dois vídeos hoje ainda, que eu vou postar um a 5,6 e outro a 7,6, deixe aqui embaixo nos comentários. Antes de irmos para as notícias, tem um recado dos nossos patrocinadores. A primeira é da DG Store, loja de camisas, igual essa aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo para vocês. Essa aqui do Cruzeiro dessa temporada. Essa outra aqui de fundo personalizada do Cruzeiro e também de vários outros times, né? Do futebol internacional, enfim, do futebol brasileiro aqui também. Além também das camisas do Cruzeiro de anos anteriores, retrô. Então, bem interessante mesmo. Essa personalizada com um número, com seu nome, por apenas R$135,00. Você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, tá? Lá no Instagram. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também. O site deles lá, o Instagram, muito bem feito, com excelentes fotos. Então, vai lá dar uma olhada. E o segundo recado da Betmaster, que está com uma cotação interessante para os jogos de hoje da Copa do Brasil. Hoje ainda tem, tá? Confrontos aí direto pelo mata-mata. Tem, por exemplo, São Paulo e América Mineiro. O São Paulo jogando em casa. Uma vitória aí da equipe paulista pagando 1,66. Tem também Fortaleza e Fluminense. Vitória aí do Fortaleza em casa, 2,75. Vitória do Fluminense fora, também o mesmo valor. E eu vou deixar, então, o link aqui abaixo na descrição. Para você fazer suas apostas com 100% de bônus nesse seu primeiro depósito. Ah, e lembrando também que por lá você vai poder apostar no jogo do Cruzeiro, né? Contra o Brusque, sábado, às 11 horas. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o goleiro Rafael Cabral. Que recusou essas propostas, tanto da Itália, da Sampdoria, quanto também do São Paulo. E assim, vale ressaltar que a multa decisória dele, que nós sabíamos, pelo menos na hora que eu gravei o vídeo, né? Ontem para vocês, que é de 7 milhões de reais. Porém, apesar de ser um valor ok, né? 3,5 milhões, ou seja, a metade, seria para o goleiro, que tem 50% do valor da multa decisória. Ou seja, se ele quisesse realmente sair, tanto São Paulo quanto a Sampdoria, onde ele já teve passagem, ele estava disposto a pagar essa parte do Cruzeiro e pegar o jogador em definitivo. Mas, de acordo com informações, o Rafael Cabral está muito adaptado, a cidade tem vivido um bom momento, até mesmo seus familiares próximos disseram isso, que é muito improvável ele deixar o clube. E também, vamos esperar aí se ele vai se pronunciar ou algo nesse sentido. Até porque o São Paulo também estava disposto a pagar essa multa decisória, se fosse para contar com o goleiro do Cruzeiro. Até mesmo o São Paulo, que nós tivemos mais informações, de acordo com o Nicola, estaria até disposto a quase dobrar o salário que ele teria hoje aqui no Cruzeiro, que varia de 300 a 350 mil por mês. Então, ele poderia receber ali algo próximo de 600, 650 mil por mês. O São Paulo seria um salário muito mais alto do que ele estava recebendo aqui na Raposa e até mesmo nesses últimos anos do futebol europeu. Fora a Sampdoria também, que é um time que está na primeira divisão do Campeonato Italiano, bem reconhecido aí também. Ele já jogou lá na temporada de 2018. Tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e não está descartado ter um aumento para o jogador ainda nessa temporada. Não um aumento, sei lá, igual o São Paulo, querendo dobrar o salário dele. Não. Até porque eu tenho certeza que deve ter uma cláusula se o Cruzeiro subir para a Serie A no ano que vem, o salário dele ser aumentado. Mas, quem sabe, uma possibilidade de aumento ainda nesse ano e ele continuando aqui para a Raposa. Espero que até cumprisse seu vínculo até dezembro de 2024. Jogador que já tem 37 jogos na atual temporada. É o jogador que mais jogou com o Paulo Pesolano nesse ano do Cruzeiro. E, enfim, tem até mais partidas pelo Cruzeiro do que o Paulo Pesolano. Já ficou, né, suspenso de três partidas pela Raposa. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem achado do goleiro de 32 anos de idade que realmente teve vivido uma fase excelente aqui no Cruzeiro, ajudado na classificação da Copa do Brasil, em várias rodadas aí do Brasileirão, sendo extremamente decisivo. Dando sequência, quero falar com vocês sobre o lateral direito Vitinho, de apenas 22 anos de idade, que eu trouxe ontem no vídeo de tarde, que ele seria negociado com o Burnley, lá da segunda divisão do futebol inglês. E, assim, não sabemos o valor desse negócio. Até porque tinha acabado de sair essa informação lá do Fabrício Romano e teve essa confirmação de que é algo próximo de 1 milhão de euros. Não é um valor muito grande. Eu estava esperando que seria um valor bem maior do que isso. Mas, enfim, 1 milhão de euros nessa tratativa. E o Cruzeiro não tem nenhum percentual de venda futura. vendeu todo o percentual dele quando ele se migrou, né, lá para o futebol da Bélgica. Eu até fiquei surpreso, tem que ver ainda em relação ao percentual, porque eu acho que o time da Bélgica deve ter ficado com um percentual grande ainda de uma venda futura, porque eles pagaram quase 10 milhões de reais pelo jogador e está vendendo aí por algo próximo de 5 milhões atualmente. Então não faria muito sentido essa transferência, sendo que o Vitinho estava se destacando bastante por lá e era o titular absoluto. Até mesmo o Flamengo já esteve interessado no jogador, só se o Flamengo não quisesse pagar algo, né, em compensação e estava querendo, por exemplo, um empréstimo, porque até o Flamengo demonstrou muito interesse nele no início dessa janela. Enfim, nesse ano ele tem 33 partidas, um gol marcado e uma assistência. Estava sendo titulado o time nas últimas 3 temporadas e pelo Cruzeiro jogou apenas um jogo em 2018. E como foi esse valor aí de 1 milhão de euros, o Cruzeiro vai ter um percentual bem pequeno por conta do mecanismo de solidariedade, algo próximo ali de 100 a 150 mil reais. tem que ver ainda o percentual exato, mas é mais provável que seja perto ali dos 100, 120 mil que o Cruzeiro vai ter o percentual desse mecanismo de solidariedade. Ou seja, um valor bem baixo mesmo, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Vitinho? Se ele é um bom jogador? Se ele tem um potencial, até mesmo daqui a um tempo, ele se destacando no futebol inglês, eu acho que é um jogador que pode dar certo por lá também. Pode ser negociado por cifras muito maiores e render um dinheiro bem interessante ao Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é escrito assim, do Bruno Maziotti, que ele no caso tem um papel importante aqui dentro do Cruzeiro e trabalha tanto na Raposa, quanto no Real Valadoli, do Ronaldo, da Espanha. E assim, ele é o fisioterapeuta da Raposa, mas está trabalhando no Corinthians e teve essa sua saída, né, podemos dizer assim, entre aspas, do Cruzeiro. Porque o Ronaldo liberou ele para trabalhar tanto no Corinthians, quanto aqui no Cruzeiro, e ele é um profissional assim, muito visado, até mesmo a seleção brasileira, não ficaria surpreso de ter interesse no fisioterapeuta nos próximos anos. E ele foi procurado pelo Corinthians para fazer esse trabalho há um pouco mais de um mês. Porém, ele não estava interessado em deixar a holding do Ronaldo parar de trabalhar no Cruzeiro e no Clube Espanhol. E o Ronaldo, assim, foi bem tranquilo, né, em relação a esse ponto, e mesmo que deixou ele fazer o trabalho, tanto aqui na Raposa, quanto também na equipe lá de São Paulo, no Corinthians. E, assim, o Bruno que está prestando nessa consultoria diária, lá no CT, no caso do Joaquim Grava, que é do Corinthians, e assumiu esse papel meio que numa área da saúde do Corinthians, que realmente estava perando bastante o Corinthians, com vários jogadores machucados. E o Bruno Maziotti, para você ter uma ideia, a importância de um profissional nesse sentido, vários jogadores do Corinthians sofrendo com lesões, e desde quando ele chegou no Clube, há um pouco mais de um mês, resolveu praticamente todos esses problemas, né, que tinha de lesão de alguns jogadores, como, por exemplo, do próprio William, que foi contratado e tudo mais. Então, um jogador aí que foi para o Corinthians. O Cruzeiro que tem uma boa relação com o Corinthians, apesar de não ter nenhum jogador emprestado, ou algo nesse sentido, por conta do Ronaldo também, e é interessante até para abrir portas, né, pensando a longo prazo, até por conta de ser uma SAF, né, então pode ter aí algumas vantagens daqui a uns anos. Então, o Bruno Maziotti, que em entrevista ao Globo Esporte, falou sobre agradecer, né, ao Ronaldo sobre essa chance e oportunidade dele meio que fazer essa ponte para os dois times. Os dois times, barra três, né, porque é o Cruzeiro, o Valadori e também o Corinthians. Abre aspas. Tenho que agradecer ao Ronaldo por ter me liberado para vir aqui ao Corinthians, que no caso é esse chamado, uma casa que eu tenho muito respeito e carinho. Meu modelo é dar toda atenção ao Corinthians, e não é uma consultoria online, não tem como ser. Temos uma equipe muito bem desenvolvida no Cruzeiro, que está pautada nos nossos processos, né, e metodologias que vem funcionando muito bom. Ele ainda completou dizendo sobre a Raposa, mas minha relação com o Cruzeiro e com o Valadori ainda existe e existe de fato. Minha função lá é coordenar essas duas equipes e me sinto confortável, pois depois de quase dois anos, eu confio bastante nas equipes que estão nesses locais dos dois clubes. Fecha aspas. Ou seja, ele era meio que o responsável geral e tinha algumas outras pessoas que ele estava treinando, né, nos últimos anos, tanto que ele fez isso na equipe espanhola nos últimos dois anos e meio, e agora no Cruzeiro fez essa função, já tendo preparadores físicos e pessoas profissionais, né, e da saúde para cuidar, né, do dia a dia da Raposa e agora ele fazendo também esse papel no Coríntias. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Maziotti, se você já tinha ouvido falar a respeito do fisioterapeuta, que é uma função que ainda no futebol não é muito conhecida pelos torcedores, mas que sem dúvidas tem um papel importantíssimo na conquista de títulos e tudo mais, até porque se o time não tiver um bom preparador físico, um bom pessoal da saúde, muitas vezes os jogadores vão ficar mais no departamento médico do que jogando. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, essas duas sugestões de vídeo para vocês, uma nessa aqui, onde eu falo sobre o Rossi, será que o jogador poderia ser uma boa alternativa para a Raposa? Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo e o link aqui embaixo na descrição, tanto da Betmaster, quanto também da DG, para você comprar, né, suas camisas do Cruzeiro, igual essa aqui, o link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais, valeu!